Ora, amor. 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 Or, 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 amor. Eu vou multar você, Maragata. Cosseta completamente. Cara, essa pista é meu karma. Não tem que fazer, não? Vou limitar teus créditos aí, viu? No limits. Good job. Very good job. É, good job é meu pau. Pessoal. Pelo menos ele não anda nada, mas se diverte. Olha lá, olha lá. É um jeito bom de abrir a primeira volta. Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Tira o carro. Tá? Obrigado. Tira a saída para a Serra Azul. Oh, meu Deus. Não. 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 Concentração. 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 Bicho. Obrigado. Eliminado por tempo. Passei menos vergonha. Ai ai. Rosa vigésima. Venho a ganhar. Parelo. Oitavo. Valeu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto